Mais um caso de crime, de óleo, horrendo, execrável de racismo, gente. As pessoas se enganam acreditando que o que elas estão fazendo no ambiente virtual se restringe ao ambiente virtual. E não é assim que as coisas funcionam. Vítimo de ataques racistas nas redes sociais. As ações reverberam no mundo real, no mundo offline. O conteúdo que essas pessoas postam nas redes sociais, conteúdos depreciativos, eles não desaparecem da noite para o dia. E só amplificam a dor inicial que foi causada aquela vítima. O discurso de ódio se caracteriza por mensagens, expressões que visam desacreditar uma pessoa ou um grupo social, diminuir o valor dela, depreciá-la, atacá-la direta ou indiretamente. Ele pode atingir, como é o caso da pesquisa que eu desenvolvi, pessoas negras, especificamente mulheres negras. Mas ele pode atingir também pessoas com orientação sexual, determinadas orientações sexuais, dependendo do lugar de origem da pessoa. Então, se tem aí uma manifestação de xenofobia. O objetivo da minha pesquisa era identificar por que havia, ou ainda existem, na verdade, tanto discurso de ódio de cunhas racistas circulando nas redes sociais. Quando eu estava na análise teórica do fenômeno, eu imaginava que isso afetava homens e mulheres negras na mesma proporção. Aí acabei me deparando com um quadro que era assustador, no qual 80% das vítimas de discurso de ódio de cunhas racistas compreendem mulheres negras. Então, esse foi o escopo da pesquisa e futuramente acabou dando origem a esse livro também. O perfil era falso, mas as ofensas não. Ao longo do livro, você cita alguns posts com um racismo muito explícito. O racismo no Brasil tem essas questões explícitas, mas também se manifesta muitas vezes de forma velada. É a camuflagem desses discursos através de piadas. E é muito conveniente para o agressor, porque frequentemente eles alegam que tudo passou de uma brincadeirinha. É mais uma faceta do famoso jeitinho brasileiro. Através de piadas, elas procuram, na verdade, se desviar das normas sociais, das normas de convívio social. Permite com que ele, ou essa pessoa, ela libere toda a sua ideologia preconceituosa e discriminatória. Enquanto eu estava usando da palavra, um apresentador do SBT fazia um comentário racista, preconceituoso, a meu respeito. Quando eu vim para a tribuna, ele disse uma senadora? Pensei que era a tia do cafezinho. Ou seja, é a manifestação desse estranhamento de uma mulher negra ocupando determinados espaços sociais que, teoricamente, não seriam compatíveis com ela, não seriam designados a ela. Ele expressa aí um racismo sem tamanho, porque, para ele, senadora tem que ter cara de senadora. Eu não tenho cara de senadora. Qual a hipótese para explicar que as mulheres negras sejam mais atingidas por esse fenômeno? O modelo de identidade nacional pelo qual o Brasil passou supervaloriza a branquitude como modelo único de humanidade, modernidade, inteligência, progresso, enfim, toda uma série de atributos positivos. De tal forma que mulheres negras, principalmente jovens, quando elas ascendem socialmente, isso causa um certo estranhamento em algumas pessoas. É como se esses usuários das redes sociais eles dissessem, mas como é possível uma mulher negra se tornar médica, se tornar jornalista, advogada. Mais um caso de racismo nas redes sociais. A primeira vereadora negra da história de Joinville, em Santa Catarina, foi vítima de injúria racial nas redes sociais. A primeira vereadora negra eleita em Curitiba foi ameaçada. A prefeita eleita de Bauru procurou a polícia após receber mensagens com ofensas racistas e ser ameaçada de morte. Então tem um dos exemplos que eu trago no livro, e eu explico com bastante detalhe, que é o caso de uma mulher negra que ela está de férias viajando com o seu companheiro por alguns países da Europa. Enquanto ela viajava, ela postava fotos e ela foi violentamente atacada de tal forma que alguns dos comentários é Ibama permite que uma... eu não gosto de usar essa palavra, mas é o que está no post, né? O Ibama permite que uma macaca ande livremente por um espaço como esse. Ou seja, é um ataque direto à presença de uma mulher negra a um espaço que representa a branquitude, que é a Europa, né? Essas construções, elas atravessam gerações e se manifestam até hoje de forma muito natural e as pessoas acham que isso é normal. Mas não existe essa mesma questão em relação aos homens negros? Existe uma proporção muito menor que no caso das mulheres negras, você tem aí o que se chama interseccionalidade de diferentes dimensões que amplificam esse problema social. Traduzindo assim, a interseccionalidade ela é uma vítima por ser negra e por ser mulher, é isso, né? Jojo Dodinho é vítima de racismo. Sabe a atriz Thaís Araújo, lindíssima? Ela foi alvo de comentários racistas. Hoje todo mundo tem opinião, todo mundo é internauta, todo mundo se esconde atrás de uma imagem. Quando eu realizei a pesquisa, o meu objetivo era identificar as vítimas. Como pesquisadora social, é indiferente se a vítima é uma celebridade ou é uma pessoa comum. Mas o que diferencia é que a celebridade, como ela tem uma visibilidade maior, então elas se tornam alvos mais, digamos, fáceis para esses agressores. Então aquele conteúdo que ataca aquela pessoa, ele tende a circular de forma muito mais intensa e mais rápida. Mais uma celebridade é vítima do crime de racismo através da internet. A friqueira viveu um dos maiores constrangimentos da carreira. Macaca, feia. Essas plataformas de redes sociais se tornaram uma espécie de praça pública para linchamento. O Pelourinho moderno, uma expressão que eu punhei no livro, ela é uma analogia. Então o Pelourinho era uma praça pública no Brasil colonial para castigar os negros que ousavam, entre aspas, ousavam desrespeitar as normas do senhor, do proprietário de escravos, o fazendeiro, os colonos. Então o que nós vemos nas redes sociais atualmente, guardado em vida de proporções, naturalmente, mas é a mesma ideia no sentido de, entre aspas, castigar aquelas negras, que são as principais vítimas, que ousam ocupar espaços sociais que não são legitimamente delas, não são considerados como legitimamente pertencentes a elas. O fato de um comentário desse ficar na rede social mostra uma falha das plataformas? Como que você vê a atuação das plataformas? Então, isso é um outro aspecto também, uma outra dimensão do fenômeno, do problema social. As redes sociais, geralmente, elas são muito lentas em remover conteúdos depreciativos. E mesmo quando elas atuam, não é incomum que as pessoas que se engajam naquela prática, elas criem outras contas, outras comunidades, e continuam circulando aquele conteúdo. que o conteúdo que essas pessoas postam nas redes sociais, conteúdos depreciativos, eles não desaparecem da noite para o dia. Eles continuam a engajar usuários por até três anos. Ou seja, aquele conteúdo depreciativo, ele continua desencadeando outros, uma dezena, centenas de comentários que só amplificam a dor inicial que foi causada aquela vítima. O que eu defendo, Angela, são quatro pilares. Primeiro, a educação, porque a grande parte dos usuários das redes sociais são pessoas jovens, entendeu? O segundo pilar consiste no ordenamento jurídico. Ou seja, essas tecnologias, elas avançam em uma velocidade muito grande. Então, é óbvio que o ordenamento jurídico não vai conseguir acompanhar no mesmo ritmo. Mas também não pode ter um intervalo tão grande, entendeu? Em termos de legislações. De tal forma, punir as pessoas que se engajam nisso. O terceiro pilar é a questão dessas plataformas é educar, entre aspas, seus usuários para que eles deixem de acreditar que o ambiente virtual é uma terra de ninguém. E o quarto pilar são as entidades, ou seja, o governo, também atuar em conscientização da população no que diz respeito aos impactos negativos dessa prática de fomentar discursos de ordens de redes sociais. até para você desconstruir essas ideologias discriminatórias, preconceituosas. Então, a única forma de você desconstruir essas ideologias é através de educação. A CIDADE NO BRASIL